Sobre os incentivos de amigos e familiares. O que você acha? Se tem... Eu acho que não tem. Na verdade é isso. Como é que faz sobre isso? Fica frustrado, não fica? Fico, fico muito frustrado. Eu vejo que a família do Ricardo é muito participativa. Sempre está Adelaide, está Simone participando, o Matheus. Giovana? Giovana, se eu meto com Giovana aqui, é Giovana também. Estou brincando. A família Goldsmith, que a Areli está sempre participando. Na minha parte, quem participa mais é o Renato, que está aqui. Está sempre me mandando perguntinhas capciosas, digamos assim. Humor inteligente na madrugada. Bem elaborados. Renato, você é tipo... Pensa assim? Não, ele é tiozão do churrasco. Hoje tem podcast, vou sentar, assistir. Como é que é a sua rotina? Não, não é isso, não. Você se organiza para assistir. Eu já deixei de muito lugar para ficar assistindo. Olha aí, que legal. Só quando eu estou com a minha namorada, que eu não consigo assistir, porque a gente já tem uma outra programação. Não, porque a gente já tem outra programação. Porque ela tem outras rotinas, mas... O que é que você ficou? Você perde um minuto com ela, depois você assiste o resto. Não. Um minuto é seu, velho. O que eu vou fazer nos outros vídeos? Nas vinhetas, você já faz tudo o que tem que fazer, e depois ainda dá para assistir o podcast. Mas... E quando eu não assisto também, eu sempre procuro... Hoje eu estava assistindo a Lili, que eu não tinha assistido. Estava assistindo hoje de manhã. Eu gosto de podcast. Eu gosto do podcast do Deu Bom. E é isso. Não acho ruim, não. Então, assiste. Bem legal. Muito legal. Quando eu estou na casa dos meus pais também, eu coloco lá na televisão para eles assistirem. Para o Matias e o Bernardo assistirem. Também. O meu pai assiste. O Rafael assiste. Minha mãe... Não sabe nem o que é isso. Muito legal. O que acontece? É porque, às vezes, amigos, familiares, pessoas mais próximas têm uma dificuldade, né? De apoiar. Às vezes assiste, gosta muito de fulano, de tal, com as coisas mais para cima, e quando está a pessoa aqui perto... É dali... É, eu sofro isso muito.